No TecGov Fórum São Paulo, vários temas foram abordados, entre eles especialmente governança de dados, segurança cibernética, LGPD. Qual é o momento hoje do gestor dessas áreas, principalmente no serviço público? Ana, a gente que já tem, que já vem trabalhando nessa parte toda de capacitação, aculturamento, principalmente no poder público, eu entendo que para o gestor público esse momento já passou, o bonde já partiu e quem ainda não entrou no bonde precisa correr atrás para entrar. Então assim, o que a gente vem buscar hoje é tentar ainda fazer com que aquelas pessoas que a ficha não caiu, trazer um assunto extremamente importante e hoje a gente aborda uma questão que é fundamental, que é a inteligência artificial, principalmente a generativa, dado que o dado é o oxigênio da inteligência artificial, então não existe inteligência artificial sem dado. E para que a gente tenha esse avanço exponencial na tecnologia, a gente precisa de um tratamento de dado em conformidade com a LGPD. Então o gestor, principalmente o gestor público, que é envolvido em tecnologia, que está envolvido em transformação digital, é uma condição total dele, básica, primordial, ele entender que ele tem que preservar e buscar a governança e o compliance em LGPD. Isso é fundamental. Como é que a Prodesp vai agir para fazer com que os órgãos se adequem melhor à LGPD e ao tratamento de dados? Ana, nós vamos fazer o que nós fizemos no CERPRO desde 2018, que é bater o bumbo do aculturamento. A gente precisa fazer com que as empresas, que os órgãos públicos, eles entendam a necessidade. Hoje nós estávamos aqui com o DPO do estado de São Paulo, com o Valmir, a gente já alinhou para que a gente faça ações conjuntas em todo o estado. Então a Prodesp, nós fizemos um workshop ontem de aprofundamento do aculturamento. Hoje nós estamos fazendo esse evento aqui, que um dos painéis, dos principais painéis, tangenciou o tema privacidade e proteção de dados. E o que a gente busca é, de uma forma efetiva, eficiente, e que a gente traga para todo o estado, todas as secretarias, os órgãos públicos e, principalmente, para os municípios. Eu que vim da esfera federal, a gente tinha uma visão bem da ponta do iceberg. Hoje, aqui no estado, eu vejo como a gente precisa apoiar os municípios. Então, a Prodesp vai ser o indutor, vai ser aquele órgão que vai puxar o aculturamento e, junto com o DPO do estado, nós vamos, sim, fazer com que a gente tenha a disseminação da cultura da LGPD no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Você acha que a possibilidade de punição de uma sanção administrativa por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que isso vai fazer com que os órgãos e até mesmo os municípios acelerem a adequação, uma punição efetiva da NPD a um estado, a um órgão público, pode ajudar na aceleração? Olha, Ana, eu sou até um pouco negativista em relação a isso, porque eu acho que, infelizmente, até agora, a NPD foi muito discreta nas análises, na punição. Até assim, eu até creio que seja pelo trabalho que eles fizeram de aculturamento, até aí tudo bem. Mas eu acho que, enquanto a gente não for no CPF, e aí se você pegar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tratou daquele decreto, acho que é o 10.046, sobre o compartilhamento de dados no poder público, e que os ministros entenderam que o gestor que descumprir regras estabelecidas na LGPD de compartilhamento de dados vai responder no CPF, aí sim. Então, se a NPD começar a atribuir responsabilização no CPF do gestor, aí eu acho que vai mudar. Mas enquanto a gente estiver esperando multa para o poder público, porque, no final das contas, Ana, quando você atribui uma multa para o poder público, você está tirando do bolso do cidadão. Enquanto você não punir o gestor, não tem lógica nisso. Então, eu acho que a NPD precisa, sem entender, que o gestor público, e até pelas regras, improbidade administrativa e tudo mais, ele tem que responder no CPF dele. A partir que a gente tiver esse enforcement, eu acredito que os gestores públicos vão entender da necessidade, e sim, de apoiar e implementar um aculturamento e uma política de privacidade e proteção de dados adequada.